Igualmente, na Ilha do Sal, a comunidade de Pedra de Lume celebrou a Assunção de Maria aos Céus com a tradicional missa e procissão na Capela Local. Apesar do clima de chuva nas primeiras horas da manhã, a fluência da Fiesa Pedra de Lume foi boa. A missa e a procissão em honra de Nossa Senhora da Piedade aconteceram este ano um pouco mais cedo com a presença de Fiesa Pedra de Lume e de vários pontos da ilha. O paroco de Santo António, Padre António Batista, fala-nos do simbolismo desta celebração. Nós celebramos hoje liturgicamente a festa da Assunção de Nossa Senhora aos Céus e a sua coroação como Nossa Rainha, Nossa Mãe. E aqui na comunidade de Pedra de Lume celebramos-a com o título de Nossa Senhora da Piedade que há vários anos nós temos vindo cá celebrar com a comunidade esta festa que é, no fundo, celebrarmos Maria como Mãe, como Rainha e celebrá-la como aquela que foi elevada aos céus em corpo e alma para de lá interceder por nós. Apesar da ameaça de chuva interpretada como uma bênção, os fiéis compareceram e houve muitas pessoas, algumas até que durante toda a vida nunca falharam a celebração, como é o caso de Celsa Silva e de Yulida Barros, nascidas em Pedra de Lume. Se eu nasci, me dali de Pedra de Lume, me nasci ali, me criei ali, sempre me também me pôr para aquela missa dia 15 de agosto e sempre foi assim, celebrar a missa, procissão. Ainda também tem a tradição de celebrar a missa, algumas modalidades também desportivas, cultural também, ainda na comunidade de Pedra de Lume. O que é que não tem ali concretamente hoje? Hoje, noto de celebrar a assunção de Nossa Senhora, ali nos paróquios de Pedra de Lume, é Nossa Senhora da Piedade. Hoje, noto de celebrar a Nossa Senhora. Depois da missa, teve lugar um almoço oferecido pelo Clube Verdã, seguido pelo programa desportivo, composto por provas de natação, regata de bote, saltos em comprimento e em altura, e entrega de troféus. Quanto ao tradicional festival de Pedra de Lume, este acontece nos dias 26 e 27 de agosto, conforme garantiu o organizador do evento. Ainda não tem um almoço de Pedra de Lume,